Olá pessoal, o trabalho é sobre elaboração e resolução de problemas da Universidade Federal de Alagoas do curso Licenciatura em Matemática e da disciplina Matidologia de Ensino da Matemática I. A componente do grupo é a juniária da Universidade de São Bataíra. A atividade é sobre a elaboração e resolução de problemas com o uso de tecnologia e elementos culturais. Então, aqui estão quatro imagens de blocos famosos que acontecem na região nordeste, mais precisamente no estado de Alagoas e no estado de Pernambuco. A primeira imagem é a imagem do Pinto da Madrugada, que acontece na cidade de Maceió, em Alagoas. A segunda imagem é o bloco do Ovo da Madrugada, que acontece na cidade de Penedo, em Alagoas. A terceira imagem e a quarta são dos blocos de Pernambuco. A terceira imagem é o peru da madrugada e a quarta é o galho da madrugada. Os recursos tecnológicos com inteligência artificial utilizados são ChatGPT, que é um gerador do problema matemático, e um gerador de imagens, Leonardo Ayn. No caso, o tal contrário seria inteligência artificial. Por que é inglês? O ano escolar e o conteúdo matemático escolhido foi o sétimo ano do ensino fundamental, e o conteúdo matemático foi sobre porcentagem. As competências gerais da BNCC são as seguintes. A terceira, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. A quarta é sobre utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou via motora, como libras e escrita corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas e matemáticas, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. A quinta competência geral é sobre compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, que foram utilizados, que foi utilizado o chat GPT para criar a resolução, para criar a questão, para criar o problema. Foi criado o Leonardo para criar a imagem, para gerar a imagem. Então, são competências que foram, que abrangeu a questão, abrangeu também a tecnologia digital, competências específicas de matemática para o ensino fundamental. Então, será a quinta e a sexta competência específica. A quinta diz que, utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais, disponíveis para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas, do conhecimento validando estratégias e resultados. Então, utilizamos ferramentas matemáticas, tecnológicas também digitais, modelarmos também, e há um problema no cotidiano, o carnaval. A sexta diz, enfrentar situações, problemas, em múltiplos contextos, incluindo situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, expressar as suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros, linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de textos escritos na língua materna, e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. A habilidade da BNCC, a habilidade específica, foi a do ensino fundamental de Sétimo Moana, de matemática, a 02, que é resolver e elaborar problemas de diferentes contextos, incluindo os da educação financeira, que envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental, calculadora, entre outras. Resolver e elaborar problemas envolvendo juros simples e diferentes contextos. Aqui, o problema se enquadra em relação à porcentagem, que é um problema que fala sobre porcentagem. O método de resolução de problemas utilizado foi o método de pólio. Primeiro, devemos ler o problema e identificar as palavras-chave, que auxilia na seleção da estratégia de resolução. O segundo passo que devemos fazer é selecionar a estratégia de resolução e justificar o porquê dessa estratégia foi escolhida. Terceiro, é aplicar a estratégia de resolução, apresentando o processo matemático e as ilustrações. Já o quarto e último passo é checar a solução, tirando a prova real e justificando a resposta por meio da escrita. Então, primeiro, é anunciado do problema gerado pelo chato GPT. É anunciado do problema gerado pelo chato GPT. Em um determinado bloco de carnaval, o bloco, o galo da madrugada. A equipe organizadora decidiu coletar dados sobre a quantidade de pessoas presentes em diferentes faixas etárias. Após a coleta de dados, eles descobriram que 25 pessoas, 25% dos participantes têm menos de 20 anos. 40% têm entre 20 e 30 anos. 20% têm entre 30 e 40 anos. Os participantes com mais de 40 anos representam 15% do total. Se a polícia contou uma participação de 500 mil pessoas, determina o número de pessoas com menos de 20 anos, o número de pessoas com idade entre 20 e 30 anos, o número de pessoas com idade entre 30 e 40 anos, o número de pessoas com mais de 40 anos. Então, os personagens do problema foram o galo na madrugada, os foliões, a polícia militar. As palavras-chave do problema foram coleta de dados, segunda, faixa etária e terceiro, quantidade de pessoas. A estratégia de resolução utilizada foi pensar em que 25% de 500 pode ser calculado por 0,25 vezes 500, pois x% é igual a x sobre 100, que nada mais é que 0,0x. Então, também pode ser pensado que 25% de 500 é 500 dividido por 4, que dá 135 mil. A resolução do problema com as ilustrações. Vamos calcular as respostas para cada parte da questão. O número de pessoas com menos de 20 anos, a questão nos diz que foi 25% do total. Se o total era 500 mil, então 25% de 500 mil é 125 mil pessoas. Então, o número de pessoas com a idade entre 20 e 30 anos é 125 mil. 40% de 500 é 0,40 vezes 500 mil. que é encontrado 200 mil pessoas que tem a idade entre 30 e 40 anos. 20% de 500 mil é 0,20 vezes 500 mil que dá 100 mil pessoas que tem a idade superior a 40 anos e 15% de 500 é 0,15 vezes 15% de 500 mil é igual a 0,15 vezes 500 mil que dá 75 pessoas. no caso tem um pequeno erro que poderia ser corrigido antes de gravar o vídeo só em relação à junção mesmo. Tá ok mas poderia ser que essa parte daqui onde eu tô marcando com o cursor ela deveria ficar mais próxima ao número de pessoas com menos de 20 anos pra não acontecer o que aconteceu agora ter me confundido com o de baixo. O dado de cima 25% de 500 mil é igual a 0,95 vezes 500 mil é igual a 125 mil pessoas. Esse daqui é equivalente ao número de pessoas com menos de 20 anos e portanto o número de pessoas com mais de 40 anos é 75 mil pessoas. Então 125 mil pessoas com menos de 20 anos 200 mil pessoas com idade entre 20 e 30 anos 100 mil pessoas com idade entre 30 e 40 anos e o que resta é 75 mil pessoas com mais de 40 anos totalizando 500 mil pessoas. a solução do problema é multiplicar 0,25 vezes 500 para encontrar a quantidade de pessoas que têm menos de 20 anos calcular 0,40 vezes 500 mil para calcular a quantidade de pessoas entre 20 e 30 anos e calcular também 0,20 que é equivalente a 20% vezes 500 mil que é igual a 100 mil pessoas com idade entre 30 e 40 anos e 0,15 vezes 500 mil que é 75 mil pessoas com idade acima de 40 anos total de pessoas 500 mil a resposta do problema 125 mil pessoas com mais de 20 anos 200 mil pessoas com idade entre 20 e 30 anos 100 mil pessoas com idade entre 30 e 40 anos 75 mil pessoas com mais de 40 anos justificativa da resposta o problema é de porcentagem logo é só fazer a porcentagem da quantidade de pessoas em relação a sua faixa etária por se tratar de um problema que envolva a porcentagem é preciso ter o conhecimento de multiplicação e divisão e tamanho de porcentagem para se entender como é que faz criar uma porcentagem o que significa o símbolo de porcentagem é preciso ter esse conhecimento para resolver o problema vou utilizar multiplicações e divisões as referências bibliográficas bibliográficas é o Leonardo teve também da base nacional comum curricular e o do Soto GPT os créditos das figuras vai para o site G1 que onde foi retirado a imagem do Pinto da Madrugada também a imagem dos policiais e das duas participantes do bloco do evento foram geradas essas imagens foram geradas pelo Leonardo que é uma inteligência artificial as considerações finais neste vídeo apresentamos como problemas matemáticos podem ser gerados pela inteligência artificial e auxiliar o professor em suas práticas de ausência usando as tecnologias também para gerar as ilustrações que podem compor o enunciado ou a resolução utilizamos elementos culturais na elaboração do problema valorizando a cultura regional e trazendo aspectos do cotidiano dos alunos como os personagens que integram o carnaval do Nordeste como método de resolução do problema sugerimos o método de Pollock composto por quatro etapas sendo fundamental na organização da resolução do problema obrigada